Ele sabe tudo sobre o universo, todo o que existe no ar Sabe exatamente quantos leitos d'água, dentro do rio e no mar Sabe quantas vidas tem a natureza, quantas flores tem nos portos e jardim Sabe onde nasce o vento e conhece, onde ele vai ter fim Ele topa os metros e centímetros, entre a terra e o céu Sabe decifrar o fim da matemática, sem colocar no papel Ele não confia nada de ninguém, nem precisa aprender pra ensinar Ele tem as escrituras dos planetas, o seu nome é Jeová Ele entra pelo cheiro, sabe dentro de um vulcão Nesse nível espelhadeiro, sem levar nem barranhão Passa no meio das tufas, volta no fundo do mar Entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá Ele sabe quantas leitos d'água, vem dentro do coração Vem a todas as pareias e foi lá com a mata-mão Conta o sonho de cabelo que a humanidade tem Ela ajuda todo mundo e não se esquece de ninguém Que pode adorar o Senhor nesta noite Aleluia! Porque o sonho é de um milímetro, não é de um milímetro Que não me entende os códigos secretos Dos exércitos de uma terra Não precisa de aviões, missões de bomba Para de ser uma terra Sabe todos os segredos mundiais Dos seus olhos ninguém pode escapar Toda forma de linguagem ou dialé Ele sabe interpretar Ele tem as expressões digitais E conhece todos nós Ele ouve as orações que a gente faz Sem confundir uma voz Ele vê os crimes que os homens cometem Sabe diz que a sua mãe faz o mal Está tudo registrado em sua memória Para o seu riso final Ele entra pelo gel Saque dentro de um vulcão Desce de um estranhadeiro Sem levar no embarrão Passa por meio das clubes Tornando no fundo do mar Entra dentro de uma rocha E sai do lado de lá Ele sabe quanto é seu Tem dentro do coração Tem a porta transparente Enquanto a água manda a mão Volta o seu de cabelo Que a humanidade tem E não se esquece de ninguém Ele é Deus Ele é Deus Amém Amém